Olá pessoal, vamos fazer um vídeo aqui mostrando como que a gente instala essa tarraxa robótica nessa Gibson aqui. O cliente trouxe o equipamento de fora e aí vamos mostrar passo a passo a colocação. Este aqui é o kit, essa é a tarraxa e aqui é a base eletrônica dela. É isso aí, é muito simples a colocação dessa tarraxa. Vamos colocar a base eletrônica aqui, pegar a tarraxa, colocar ela no local certo, não tem como errar e vamos fixar a porca e a ruela na frente, que é o que vai aprender, vai fixar todo o processo. É isso aí pessoal, colocada a tarraxa no dispositivo, ter certeza que eles estão direitinho nos polos, né, que é o contato da eletrônica com a tarraxa, aí sim a gente vai dar o aperto. Ok, é isso aí. Instalado aqui as tarraxas, agora vamos colocar a bateria que colocamos para carregar, agora nós vamos já fixar e vamos começar a colocar as cordas. O sistema de prender as cordas nessa tarraxa, ela é bem simples. Vocês estão vendo aí um corte na ruela, a corda vai passar por ali e vai ser travada. Vou mostrar como é que vai funcionar. Com as cordas colocadas, a gente não pode mexer nas borboletas, é tudo automático. Então aqui nós vamos apertar, como vocês veem, elas estão, até chegar a ponto de afinação, nós vamos enrolar por ela aqui, ó. Então, aí, agora eu solto e ela vai afinar sozinha. Se eu quiser tirar a corda, eu vou soltar a corda, dessa maneira. Eu vou apertar a corda, é por aqui, até chegar no ponto de afinação. Chegando no ponto de afinação, eu solto e ela vai afinar sozinha. E é assim que funciona essa tarraxa aqui.